Você tem que sincronizar os passos pra dar certo. Presta bem atenção como se faz. E como posso se concentrar fazendo essa dança ridícula? Eu vou passar vergonha fazendo isso. Você se transforma em mulher e não tem vergonha disso. Então por que teria vergonha de uma dança como essa? Agora você me ganhou no argumento. Usei a sua arma contra você mesmo. Você está pronto, Naruto? Não tenho certeza, mas acho que sim. Você errou a posição do dedo outra vez. Nem vem que não tem, a culpa foi toda sua. Vamos tentar outra vez. Nós temos que conseguir dessa vez. Eu sei que vamos conseguir dessa vez. Dessa vez funcionou perfeitamente.